Se você gosta de ver donos de carros esportivos chateados, tá na hora de você ter seu Corsinha mexido e aproveitar o doce choro dos Playboys. Você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. Eu sei quanto vocês pediram e finalmente seus pedidos foram atendidos. Estamos gravando um Corsa. Só que esse não é qualquer Corsa. Sim, você não leu errado no título. Esse carro tem um motor 2.0 instalado nele. Como esse não é qualquer Corsa, esse também não vai ser qualquer review. Normalmente estaríamos aqui debatendo a história do carro e suas implicações sociológicas. E olha, o Corsa é um carro tão importante para a história da indústria automotiva brasileira que daria pelo menos uns 20 minutos só para a gente começar a entender esse fenômeno. Sério, quando o Corsa chegou no mercado em 93 para 94, foi um impacto tão grande que fez parecer que todos os outros populares eram da era paleozoica. Tudo bem que eles eram mesmo. O Uno e o Gol Quadrado não deixam a gente mentir. Mas se você quisesse um Corsinha Wind nessa época, você iria ter que enfrentar o ágio. Ou seja, você iria ter que pagar a mais da tabela para poder ter o seu carro. Parecia até 2020, mas era 1994. Eu acho que hoje não é o dia para a gente falar disso. Nem é o carro para isso. Porque se quisermos relembrar esse início dos populares, talvez um Corsa Wind cairia melhor. Agora, um Corsa 2.0 mexido, ele invoca outros sentimentos. Enquanto um Corsa Wind 1.0 mostrava a realidade econômica de um país que estava se recuperando com o plano real, um Corsa 2.0 é um delicioso delírio dos jovens que só querem ver o mundo pegando fogo. Um Corsa 2.0 é algo que não deveria existir, mas graças a Deus algumas pessoas pensaram que isso era exatamente o que o mundo precisava. O mundo precisava ver um Corsa 98 que anda junto com um carro esportivo moderno. Sim, eu estou falando de você, Sandero RS. É estranhamente prazeroso ver um Corsa que foi desenvolvido ali no início dos anos 90, que nessa altura do campeonato já era para ter virado prego, dando bucha em carros bem mais caros. É bom, mano. Não vou mentir. Não à toa tem dois projetos nessa pegada. Chevrolet Corsa GL 2.0 8 válvulas 1998. Alguns homens não procuram nada lógico como o dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Esse aqui é um Corsa GL 98. Originalmente ele já vinha numa mecânica mais interessante, até porque ele é um dos poucos carros populares que vinham com um motor 1.6 decente pra época. Esse motor que ele tinha antigamente era o que a gente chamava de família 1 GM. São motores abaixo de 2.0 com uma característica mais moderna que os motores Volkswagen da época, porém sem deixarem de ser tão rústicos. Até porque, no fim das contas, esse motor é uma versão diminuída e evoluída do família 2 GM, que era um motor que equipou vários carros dessa marca por, sei lá, uns 50 anos. Sério, até hoje você consegue comprar um carro com motor família 1. A Spin tá aí pra provar meu ponto. É importante entender que até nos anos 90, os motores família 2 da GM não eram vistos como motores de performance. Até porque eles equipavam carros como Monza e Vectra, no máximo um Astra Belga que já andava bem de fábrica. Sim, existem algumas versões esportivas como o Cadet GSI, que eram carros mais leves com esse motor 2.0 GM. Mesmo assim, enquanto o Corsa não existia, os motores família 2 GM não tinham tanto apreço quanto atualmente. Versões esportivas do Astra e do Vectra surgiram, mas com motores C20XE ou C20NE. Mesmo assim, quem criou a ideia de fazer um demônio com o Corsa é a própria Chevrolet com o Corsa GSI. Essa ideia de se fazer uma coisa chamada Foguete de Bolso, ou Pocket Rocket para os fãs de peixes com fritas, passa a ser aprimorada quando se surge o Turismo 1.6, quando Corsas com motores 1.6 Ecotec começaram a fazer um estrago em Interlagos. Eram carros capazes de girar a 8.000 RPM, com motores que não eram 1.0. Esses carros assustavam quem estava acostumado com os motores AP presente nos Passats ou Voyages. E isso perdurou por muito tempo, até surgir a Turismo 2.0. E adivinha qual carro fazia um estrago nessa categoria? Sim, o Corsa. Mesmo com a Chevrolet trazendo os Vectras e Astras, essa plataforma continuava sendo imbatível. Até hoje, junto com os Onix, o Corsa continua sendo muito importante para o nosso automobilismo, especialmente com a criação da categoria Turismo 1.4. E se um dia vocês quiserem que a gente explique sobre essa doideira do turismo e suas categorias, deixa aí que a gente talvez faça. Se um dia você for num track day, num time attack ou qualquer evento na pista, você com certeza vai ver uma caralhada de Corsas Peak Turismo fazendo tempo de voltas de carros importados. E eu acho que isso é o brilho da coisa. Tem poucas coisas tão lindas quanto essa. É como fazer cebola caramelizada sem colocar açúcar e sem queimar. Chevrolet Corsa GL 2.0 8 válvulas 1998. O carro oficial do Corinthians contra a Chelsea em 2012. Até os anos 2000, o Corsa teve seu papel nas pistas e nas ruas. Quem era maluco de não querer um Corsinha fuçado nos anos 90? O carro de hoje é isso. Pode não parecer para quem não cresceu nos anos 90 ou nos anos 2000, mas isso aqui é o equivalente a você ver um golzinho quadrado nas rodas bino com toca-fitas tojo. Não tem nada mais final dos anos 90 que esse Corsa. Mas para a gente entender um pouquinho sobre os carros de hoje, eu preciso explicar para vocês sobre os modelos do Corsa. Nos anos 90, o Corsa tinha quatro versões principais. A Super, que era um 1.0 um pouco mais espertinha e um pouco mais completa. A Wind, que era a versão mais econômica e totalmente pelada. A GL, que era uma versão um pouco mais completa. E claro, a GSI que dispensa comentários. Com isso podemos dizer que a versão GL vinha para ser um carro um pouco mais completinho. Um carro de uso misto. O dono não precisava passar maus bocados como um dono de Corsa Wind. Mas também não podia exigir uma esportividade como um Corsa GSI. Fora o fato que um Corsa GSI custava o mesmo que três Corsa Wind. Sim, dava para tu começar uma pequena firma ou comprar um Corsa com teto solar e body kit brabo. Voltando ao Corsa GL, ele não era lerdão de motor. Ele tinha um motor 1.6 8 válvulas de 92 cavalos. Que para 98 era coisa pra caramba num carrinho popular. Esse motor dava opção para o carro de não ser apenas um bom carro para a cidade. Mas também bom de se pegar estrada. Mesmo assim, quando esse motor começou a dar problemas e finalmente quebrou. O dono decidiu fazer um upgrade. Ele colocou um motor de Vectra 2.0. O bom e velho família 2. Com cabeçote de Astra roletado. E isso dá para atingir brincando seus 140 cavalos com mais de 15 kg de torque. Em outras palavras, é um carro com 950 kg e mais de 140 cavalos. Essa receita parece muito atraente para todos nós que temos vontade de fazer um carrinho pega-bobo. Ou slipper para a galerinha da internet. Um slipper ou pega-bobo é um carro que na sua versão original é meio paia ou tem um motor notoriamente fraco. E que é um carro que poucas pessoas vão esperar que seja forte. Por isso existem espalhados pelo Brasil Corsas Windies e Goals 1000 que de 1.0 não tem nada. Só o adesivo na tampa traseira. Isso começa nos anos 90 quando surgem os carros configurados como carros populares. Diversas vezes esses mesmos carros tinham versões esportivas. Sendo o maior exemplo o Goal com o Goal GTI. Esteticamente, esses carros esportivos possuíam muitas mudanças. E internamente também, possuindo mecânicas totalmente diferentes. Entretanto, a diferença de preço de um GTI na época para um 1000 CHT era abismal. Fazendo com que as pessoas que comprassem os Goals 1000 CHT de entrada peladíssimos. Pegassem esses carros e adaptassem a mecânica 2.0 do Santana. Fazendo carros mais leves que os GTIs e mais fortes que os GTIs mesmo com a mesma mecânica. Chevrolet Corsa GL 2.0 8V98 Se a vida te der limões, monte um motor 2.0 no seu Corsa. Durante muito tempo, isso foi ilegal. E com isso, esses carros que eram montados com a ideia de dar pau nos boys. Passaram a ser vistos como um certo marginalismo. Porque no final das contas, os rachas ou pegas eram feitos na marginalidade. Muita gente então criava formas de fazer com que seus carros fuçados. Se passassem por ser carros originais. Com a finalidade de não atrair a atenção da polícia. Eu tenho um conhecido que tinha um Corsa 4 Portas Wind. E ele colocou o motor 1.8 da Meriva. Na época não existia o motor 1.8 Flex. Mas existiam kits de conversão do motor a gasolina para etanol. Chamado de HIS. E ele tinha esse kit. Onde se ganhava mais cavalos. Com esse Corsa, ele tinha o prazer de todo fim de semana. Esperar em uma estrada aqueles carros esportivados da época. E empurrar eles da faixa da esquerda. Gostava de dar pau naqueles carros como o Palio 1.8 R. Fiat Stilo. Astra SS. A graça era dar bucha sem eles entenderem o que os atingiu. Histórias assim são muito comuns. Todo mundo conhece um doido que tem um carro forte. E que não parece que é preparado. Esse Corsa traz exatamente essa questão à tona. Muitos donos de Ferrari tomam um nabo de carro preparado. Que original custa sei lá uns 15, 20 mil. Mas de preparação custa tanto quanto a própria Ferrari. Isso a gente não pode esquecer. Dá pra fazer um Corsa andar junto com uma Porsche? Dá. Mas se prepare pra gastar muito dinheiro e muito tempo pra ficar bom. Mas pô. Pra muita gente isso aqui vale a pena. Só pelo prazer de sair nos fins de semana. Em regiões que tem carros esportivos e de luxo. Intimidar esses carros só pra ver a tristeza dos playboys. Esses super carros apesar de ser um sonho de muitos adultos. Que se identificam como criança. Ou simplesmente de crianças. São a meta a ser batida pra muitas pessoas. E antes que você diga que ninguém liga pra Lamborghini. Tem muitas pessoas que ligam pra caralho. Principalmente porque elas podem dar pau nesses carros. Não é recalque. É ódio. E ter um carro que na tabela FIP custa sei lá uns 8 mil reais. Mas que dá cacete em super esportivo. Pra mim é sim uma forma de rebeldia. Pensa comigo. Durante quase 30 anos foi ilegal se preparar um carrinho no Brasil. Mas era totalmente legal importar de uma forma clandestina. Uma Mercedes que nunca nem fabricou por aqui. E o gostoso de ter um carro barato preparado. Seja um Uno, um Corsa ou um Gol. É que você pode sacanear aqueles playboys. Que atropelam os outros de Porsche. E praticamente ganhar o direito de chamar ele de otário e de bração. Quando ele te dá farol na faixa da esquerda. E o seu Corsinho empurra ele. Chevrolet Corsa GL 2.0. 8 válvulas, 1998. Só os reais sabem o delicioso sabor de dar um couro em um carro. Bem mais caro que o seu. Pra quem tem dinheiro. É muito mais fácil comprar um super esportivo. Você entra na loja. Bem vestido. Se você for branco é mais fácil ainda. Você vai lá. Escolhe o carro. Paga o valor. E vai andar. Especialmente no período que ele está sem placa. Porque aí você não toma multa. Difícil mesmo é fazer igual o dono do Corsa. Acordar cedo. Trabalhar pra caralho. Estudar. Perguntar pra um monte de gente como faz as coisas no carro. Fazer parte de diversos fóruns e grupos. Frequentar lugares que tem vários desses carros montados de uma forma parecida. Pra poder entender como é que é o trâmite. Ficar anos ajuntando dinheiro. Até um dia você ter a coragem de comprar as ferramentas. As peças. E assim fazer na sua garagem ouvindo reclamação de todo mundo por muito tempo. Você tem que querer muito pra poder fazer isso. Você tem que amar muito. Porque não é fácil e nem barato. Existe um público que ama perdidamente a plataforma do Corsa pra poder fazer preparações. E não só o Corsa como o Celta. O que eu vou falar aqui serve pros dois. Tanto pro Corsa quanto pro Celta. O Corsa tem uma vantagem sobre o Gol. Que também é outro queridinho das preparações. Mas o Corsa é leve. Com isso ele não exige tanta potência para se mexer. 150 cavalos num Gol. São diferenças dos 150 cavalos num Corsa. Principalmente por causa do peso. Além do fato que a dirigibilidade do Corsa é melhor do que a do Gol. E você consegue deixar um Corsa travadinho pra pista muito mais fácil do que um Gol. O Gol tem a vantagem de tudo ser mais barato. Porque o seu motor foi usado no Santana que fabricou na China durante muitos e muitos anos. Então tem muita peça barata. E quando você procura no Brasil. Também tem muita peça barata. Porque é um motor que fabricou sei lá uns 50 anos sem parar. Mesmo assim ele não é moderno igual o Corsa. Mas claro. Nem tudo são flores. O primeiro problema do Corsa são os morcegões junto dos coxinhos. Os dois juntos fazem com que todo aquele conjunto mecânico não saia batendo loucamente. O problema é que não existem relatos no mundo de um Corsa que vinha originalmente com 2.0. Então a gente tem que adaptar muita coisa no motor maior do que o original. No cofre de um carro que vinha 1.0. Nunca se esqueça. Mesmo que seja da mesma marca. Tudo ainda é uma adaptação. E precise que tudo seja muito bem feito para evitar problemas futuros. É fácil imaginar que tudo de um Astra ou de uma Meriva cabe num Corsa. E mesmo que caiba. A durabilidade de diversos componentes cai drasticamente. A bomba de óleo desses motores não alimenta em altas rotações. Fazendo com que esses carros não sejam carros de segurar o pé para dar final. Existe uma solução. Adaptar uma bomba de óleo melhor. Mas aí é caro. Outro problema é o câmbio. O câmbio mais resistente do Família 2 é o famoso F23. Esses câmbios são encontrados nos Vectors antigos e nos Cálibras. O problema é que esse câmbio é muito caro. E por conta disso a galera prefere usar os câmbios comuns da Chevrolet. Como o F16 do Monza ou do próprio Corsa do Astra. Mesmo assim esses câmbios não aguentam por muito tempo. E pior, não podem ser reparados conforme a fábrica. Pois são câmbios fabricados pela Isuzu para literalmente serem descartados. Não que exista alguma maldição sobre eles. Mas é que literalmente não vale a pena forjar um câmbio desse. Outro problema é que esses carros possuem cabeçotes limitados. Muitas vezes a galera coloca o cabeçote do Astra Flex com um comando roletado. Ou o cabeçote do Família 1.4 Flex. Que também tem bastante fluxo. Apesar disso é uma tarefa muito difícil conseguir tirar desempenho desses cabeçotes. Isso por conta do sistema de gaiola que dificulta a taxa que pode ser colocada. Chevrolet Corsa GL 2.0 8V 98. Se eles podem, a gente pode também. A história desse Corsa é uma verdadeira inspiração para a gente que é meio doido e gosta de mexer nos nossos carros. Mas estamos passando algumas dificuldades nos projetos. Hoje é na minha voz, tá? Sem áudio do dono, então não precisa pular esse parágrafo. Se pular, é má pessoa. A ideia inicial era fazer um projetinho de garagem. Aquela coisa pai e filho na pandemia. O mundo não podia acabar antes de lançar um Corsão tunado. E não podia ser qualquer Corsa. Tinha que ser um Corsa 1.6 8V 2 portas. E não foi fácil de achar, tá? Começaram a ver vários exemplares caindo aos pedaços. E depois de 4 meses, acharam esse aqui todo empoeirado. Porém, o carro estava bem inteiro de estrutura, interna e externa. Sendo um carro pouco mexido e mais fácil de levantar. Porém, ele tinha que fazer o motor porque estava batendo saia do pistão. Compraram o carro por um preço justo, pelo que tinha que fazer. E rodaram com ele por uns 6 meses. E decidiram que eles mesmos iriam fazer a desmontagem do motor, retificar e montar. E sabe qual a melhor parte? Ficou bom, mano. Em um dia de calor no trânsito de São Paulo, o nosso camarada cogitou em colocar um teto solar. Ele puxou o celular e logo foi localizado um teto de um Vectra GLS por um preço até um pouco suspeito. Chegando lá, estava com a estrutura perfeita, os cortes foram feitos e levaram o teto para casa. Vendo vídeos no YouTube de como instalar um teto solar no Corsa, sim, exatamente isso. Foram 2 meses estudando a plataforma e vendo as possibilidades. Nisso começou a desmontagem do carro. O assoalho foi inteiro pintado por dentro, colocou manta térmica no assoalho e no teto. E em 15 dias foram feitos todo o trabalho em casa e finalizaram pintando o teto por completo. Depois de um ano e meio, quebrou o comando do motor 1.6 ao meio. É, o comando rachou no meio. E pior que isso parece ser um pouco comum nesses carros. Bateu aquela tristeza, mas numa brincadeira ele falou com o pai. Ah, vou logo colocar um 2.0. Só que ele não esperava a resposta, que foi. Ah, por que não? Ficaria legal, né? E a partir desse dia, começou a caça de um motor novo doador para o projeto. E foi escolhido o 2.0 de Vectra com cabeçote roletado. A última versão que saiu no Vectra, o famoso 140 cavalos. Estudando no YouTube de novo como fazer esse processo, ele chamou no Instagram quem já tinha feito esse rolé. E na garagem dele, começou a fazer as adaptações. Depois de um mês, conseguiram encaixar o motor 2.0 no câmbio do 1.6. Utilizando um volante de motor de Astra 1.8, polia de monza e um suporte de coxinha feito sobre medida. Isso eles conseguiram utilizar a TBI do Corsa 1.6, para poder aproveitar a injeção eletrônica original. Terminado o motor, na madrugada foi localizada essas rodas do Calibra. Raríssimas por sinal, tá? E elas estavam num Civic Coupé. Foi a cereja do bolo. Futuramente, essas rodas iriam combinar perfeitamente com as pinças e discos de freio do Vectra de 280mm. Depois da gravação, veio a lendária Filtek. Porém, tinha que ser feito em casa novamente, como o resto do carro. Foram 3 meses de estudo, todas as noites. Primeiro foi o Chicote. Foi o confeccionado no quarto de madrugada após o serviço. Depois disso, ele comprou uma FT450. Pois o carro era para se usar na semana para trabalhar e nos finais de semana para viajar. Assim, em 2 meses, com pouco tempo que tinha, foi instalada a Filtek. O acerto foi feito no sábado de manhã. À noite, só bateu a chave, pegou e foi viajar para a mina sem nenhum problema. O carro agora com a programável recebeu uma TBI de 60mm e um escape 4x1 feito completo nos mínimos detalhes. Mudou da água para o vinho. É um carro que pega 200mm rapidamente. Sim, um Corsa que pega 200mm rapidamente. O torque assusta por ser um carro leve de câmbio curto. E sim, ficou muito divertido. E mesmo eu tendo andado antes dessas modificações finais, eu atesto. Que carro pica! Mano, é muito bom de andar num negócio desse. É engraçado, véi. Chevrolet Corsa GL 2.098 O carro oficial de fazer todas as horas rolando a OLX valerem a pena. A pergunta que sempre fica é, vale a pena fazer isso tudo? A resposta vocês já sabem, mas eu sei que vocês estão pensando na questão monetária da coisa. Agora, se vale a pena na questão emocional, vale. Vale muito. Além das histórias, dos momentos, da união das pessoas, do conhecimento adquirido, isso aqui no final vai te dar algo que só você vai ter. Então pensa comigo, o camarada com tempos e recursos limitados, conseguiu montar um carro que vai pau a pau com carros muito mais novos e mais esportivos do que esse. Isso é a prova que nós também podemos. Nós também podemos ter coisas legais. Mesmo que não seja fácil, mesmo que seja caro. Mesmo que muito suor, sangue e lágrimas vão ter que ser derrubadas. A gente também consegue. Nós temos muito medo de falhar, medo de fracassar, de não conseguir. Mas o negócio é o seguinte, nós vamos errar, nós vamos falhar, mas nós temos que errar diferente. Temos que tentar a cada dia estar à frente, aprendendo e passando o conhecimento adiante. Se nós queremos bater os playboys, nós temos que estar preparadíssimos. Eles podem usar o dinheiro para resolver os problemas. A gente tem que usar o que a gente tem. Normalmente é boa vontade, mas o que realmente move o homem é o ódio. Não adianta querer usar palavras bonitas. Nós precisamos daquele ódio que é criado quando somos desmerecidos. Quando nosso potencial é recebido com risadas. Aquele ódio de quando chegamos num evento e fazem a gente se sentir deslocados. Nos sentindo rebaixados por serem da classe que nós somos. Aquele ódio que vem do desprezo daqueles que ditam as tendências. O ódio que vem das risadas daqueles que já tem tudo. Mas precisam tirar o nosso para se sentirem bem. Esse ódio é o que faz esse Corsa 2.0 ser uma esperança. A esperança que nós também podemos. Nós também podemos ir longe. Nós podemos também ter nosso próprio espaço. E mais importante, nós podemos vencer a playboyzada. Mas estejam preparados, porque eles vão jogar sujo com seus remaps e downpipes. Nós temos apenas nós. Nós não podemos jogar sozinhos. Porque quando um Corsa vence uma BMW, não é apenas o Corsa que vence. Mas sim toda a nossa classe. Isso lava a alma do trabalhador que não aguentava mais tomar fechadas sem setas. Chevrolet Corsa GL 2.0 8 válvulas 1998 Talvez esse parágrafo não foi necessariamente sobre carros tunados. Eu acho que está meio quente. Não, esquenta não. Se isso está meio sujo, o cara pode estar meio sujo. Mas não, isso é uma roupa grande. Você está doido. Deixa eu dar uma puxada aqui. Ai meu Deus. Que freio tem, tá? Nossa senhora. Gostoso demais, mano. Gostoso demais, velho.